Eu não vou te superar, já tentei tanto mas não consigo Sem você ando na contramão, tô correndo o perigo É que a saudade aperta o peito, não dá mais pra disfarçar Fico boba feito criança, me vem a lembrança e começo a chorar E só pra maltratar você manda um bom dia, um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia, me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada, não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma facada Se por mim não sente nada, não fala, não fala Quem sabe um dia eu tome vergonha na cara Eu não vou te superar, já tentei tanto mas não consigo Sem você ando na contramão, tô correndo o perigo É que a saudade aperta o peito, não dá mais pra disfarçar Fico boba feito criança, me vem a lembrança e começo a chorar E só pra maltratar você manda um bom dia, um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia, me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada, não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma facada Se por mim não sente nada, não fala, não fala Quem sabe um dia eu tome vergonha na cara Se por mim não sente nada, não fala, não fala Se por mim não sente nada, não fala, não fala A sua ironia é bem pior que uma facada E se por mim não sente nada, não fala, não fala Quem sabe um dia eu tome vergonha na cara E traga de volta os meus sonhos Que você levou na mala Que você levou na mala Marília Tavares Marília Tavares Marília Tavares